Galera, dando sequência aqui na resolução da nossa prova, mais um exercício de história do Brasil, Brasil e Império, para ser mais específico ali, abolicionismo e segundo o reinado, tranquilo? Considero que é o exercício mais fácil da prova, disparadamente da prova de história, que é o exercício sobre a questão da lei áurea. Então vamos à pergunta. Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil, período em que o número de africanos obrigados a vir para o Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro no século XVI. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta no Brasil em 13 de maio de 1888, com a promulgação da lei áurea. Aí, com a promulgação da lei áurea. Aí está aqui para saber, mostrando por quem. Ah, por Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é do século XVII. Tem a ver com a questão da formação do quilombo dos Palmares. Não tem nada a ver, apesar de ser um movimento de resistência contra o processo de escravidão. Mas não tem nada a ver com a promulgação da lei áurea. Pela Princesa Isabel? Sim, obviamente, pela Princesa Isabel. Mas por que pela Princesa Isabel? Porque o Dom Pedro estava lá na Europa, né? Ela que era regente aqui. Ela que promulgou a lei áurea de 1888. Bem básico isso. Vocês estudam isso desde o ensino fundamental. Até é uma coisa que é muito recorrente no ensino escolar de todos nós. Aí tem, por Eusébio de Queiroz. Por que Eusébio de Queiroz está aqui? Eusébio de Queiroz tem a ver o quê? Com a lei contra o fim do tráfico de escravizados, né? Contra o comércio, a vinda de... A proibição de escravizados vindo da costa africana, beleza? Num período bem já, que nós chamamos das leis de 1850, um período anterior, tá? Aqui é Dom Pedro II, ok? Dom Pedro II, que já foi dito, não estava aqui, né? Estava na Europa. Então, sua filha, a Princesa Isabel, que promulgou a lei áurea, né? Ou nenhuma das opções anteriores. Exercício bem simples. B, diretamente, tá? Sobre o processo da promulgação da lei áurea. Algo que ficou marcado por dois motivos, né? O fim, entre aspas, da escravidão, que já... E também o processo de não inclusão. Mas isso não vem o caso aqui nesse momento. Alternativa B.